Juventude do meu PMDB, aqui vai o convite, e não é o convite, é a intimação do Eliseu Padilha para vocês. Vocês são absolutamente indispensáveis para o brilho das nossas duas convenções, da convenção de vocês no dia 11 e para a convenção do partido nacionalmente no dia 12. Se vocês não estiverem presentes, a convenção, eu vou deixar aqui como brincadeira, não foi de verdade, para ela ser de verdade vocês têm que estar, tem que estar a vibração, o calor, o entusiasmo e a esperança que vocês representam de que nós venhamos ter sim o PMDB confirmado com o maior partido do Brasil agora, em 2016, e aquilo que é o mais importante, o PMDB na presidência da república em 2018. Portanto, cada um de vocês tem um compromisso seríssimo com vocês mesmos primeiro e depois com o PMDB. Dia 11 de março, aqui em Brasília, a convenção da juventude do PMDB, na qual eu estarei, e também no dia 12, a convenção nacional do PMDB, onde vocês são absolutamente indispensáveis. Eu desde já agradeço e como vocês sabem, permaneço à disposição de vocês. Obrigado.